Crianças Oi Eu ganhei o caminho para ela É? Agora eu vou ser mamãe Ai é Oi 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 Meu presidente Oi 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 Agora, é isso. Mãe, coloca aqui. Mãe, coloca aqui. Coloca, meu amor. Coloca aqui. A mamãe vai colocar. Coloca aqui, meu amor. Coloca aqui, meu amor. Coloca aqui. Doutora, se ajeita, doutora. Fecha o pé. Ó, a Lala tá se preparando, ó, pra examinar. A Lala, a Lícia, né, Lícia? Vai lá e examina ela. Mamãe, tem papai aqui. Hum? Você tem que colocar no ouvido, né? Consigo não. Consigo não, mãe. Tá ouvindo? Pede pra ela respirar, né? Tá tranquilo, mamãe. Ah, então ela tá bem. Não, eu vou respirar. Ela vai respirar, vai. Tá ouvindo, Laís? Então tá tudo bem? Tá tudo legal com a Lícia? Olha, deu um coelhinho de presente pra paciente. Que doutora mais legal. Lá no consultório da tia, da tia Vandeca é, ganha um pirulito. Né? Tu deu um coelhinho pra tua paciente. Agora eu vou guardar, agora, ela, pai, e agora eu vou ser doutora. Ah, é? Tu é doutoreza? Doutoreza. Ah, então tu é italiana? É. É? Ah, tá certo. Com o bico eu não entendo. Ela vai ser a mamãe. Ah, ela vai ser a mamãe agora? Agora eu vou deixar a minha maleta aqui. Tua maleta? Agora eu vou fazer uma coisa, né? Assim, ó. Assim, ó. Vai dar seu pé ali. Assim. Assim se machuca, né não? Não machuca, não, assim. Pera, pera, pera. Agora é assim, ó. Agora é assim. Coloca o pé assim. Não! Isso é bailarina? Isso é bailarina? Ai, eu coloco aqui no meio do meu. Aqui. 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 Aqui no meio, no meio, vai. No meio, no meio, assim, ó. Dá tchau, pessoal. Vocês estão lá. Tchau! 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 De bico? Ah, o coelhinho que tu ganhou, não foi, paciente? Qual é o que ganhei? Deixa eu ver. Tu quer ver? Assim, ó. Assim, ó. Ai, peraí. Ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Ó, o olhador ia caindo. É pra ti filmar? Ó, o olhador é coelhinho dela. De bico. Tchau, pessoal. Agora elas vão dormir. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal.